Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal do professor Roberto Conceição e neste vídeo estamos retomando aqui os nossos trabalhos, o nosso boletim diário do auxílio emergencial, hoje quinta-feira, dia 19 do 8 eu tenho informações atualizadas e importantes, atenção, atenção, nós temos uma notícia extremamente urgente e importante para 650 mil pessoas do auxílio emergencial, fique comigo até o final desse vídeo para verificar se você está nessa lista nessa convocação, nesse comunicado oficial que o governo está fazendo para 650 mil pessoas, fique comigo neste vídeo além dessa informação, também tem, claro, o nosso calendário de pagamento, aqui você fica por dentro, todos os dias sobre os pagamentos hoje dia 19, vou trazer para você a lista de quem recebe o auxílio emergencial, amanhã também nós temos pagamentos do auxílio emergencial já vou antecipar para você, quem recebe amanhã, dia 20, o pagamento do auxílio emergencial, estamos na quinta parcela tem pagamento também em triplo, vou explicar de novo gente, tem pessoas que estão aí com uma expectativa sobre essa parcela tripla, né, quem vai receber três parcelas de uma vez só e as pessoas estão achando que, olha, é um grupo grande, vou revelar, vou trazer para vocês quem é esse grupo que vai trazer, que vai receber três parcelas de uma vez só cuidado, hein, cuidado com essas informações que vocês estão ouvindo aí e essa interpretação que vocês estão tendo, vou esclarecer para vocês nesse vídeo gente, fique comigo, está muito interessante seja bem-vindo, seja bem-vinda se você é novo, se você é nova por aqui quero te fazer um convite com muito amor nas minhas palavras aqui embaixo tem um botão para você se inscrever no meu canal esse botão vermelho aqui, posso contar com você? se inscreva e ative o sininho, ative todas as notificações um dia de paz, vida, saúde e muita prosperidade para você e todos os seus familiares vamos lá gente, vamos começar pelos pagamentos hoje dia 19, nisso final 2, recebe o auxílio emergencial, a quinta parcela quem é do Bolsa Família, de novo, hoje dia 19, nisso final 2, recebe a quinta parcela do auxílio emergencial, pessoas do Bolsa Família e aqui eu já abro um parênteses, tá? quem vai receber a parcela tripla ou seja, 3 vezes, 3 parcelas de uma vez só são as mães solos do Bolsa Família que estavam bloqueadas inclusive ontem foi a vez do pessoal NISF e Naum vou pedir para as mulheres, mães solos do Bolsa Família, NISF e Naum que estavam bloqueadas, se receberam as 3 parcelas de uma vez só o NISF e Naum deixe aqui nos comentários, por favor vou precisar muito da ajuda de vocês nesse momento, tá? aqui nos comentários, se vocês receberam as parcelas retroativas ok? então não é para todo mundo é só para as mães solos do Bolsa Família uma outra informação também, gente também amanhã dia 20, é o pagamento para quem nasceu em janeiro que não é do Bolsa Família, recebe a quinta parcela começa amanhã os pagamentos para quem não é do Bolsa Família e vai até o final do mês dia 20, dia 21 e assim vai seguir o calendário que eu já deixei para vocês aqui ok? até aí tudo bem pessoal? vai deixando o meu bom dia, o meu boa tarde o meu boa noite aqui nos comentários eu amo receber os comentários de vocês quando vocês colocam aqui as dificuldades os problemas que estão enfrentando aí na cidade no estado enfim, com o valor do gás quando não recebe, deixa tudo aqui nos comentários eu leio e trago conteúdo para vocês como aconteceu com uma pessoa que mandou uma mensagem para mim falando que recebeu uma mensagem no celular para devolver o auxílio emergencial pois é o governo, eu entendo que o governo deixou muito fragilizado o sistema no início e muitas pessoas que não tinham direito de receber o auxílio emergencial acabaram recebendo segundo o governo e agora o governo já está mandando uma mensagem no whatsapp eu fui confirmar e é isso mesmo é essa matéria aqui 650 mil pessoas são intimadas são convocadas para devolução do auxílio emergencial se você recebeu essa mensagem aqui deixa nos comentários para mim por favor você vai ter que acessar esse DARF e pagar isso espontaneamente claro que quando o governo se você não pagar agora você que recebeu e que realmente você tenha consciência ao receber indevidamente você vai ter que pagar devolver se não devolver o governo vai buscar uma forma de te cobrar isso extrajudicial ou até judicialmente e aí lá na frente você vai poder inclusive fazer o parcelamento enfim agora se você recebeu indevidamente agora se você tem certeza que você prende requeridas da lei e assim mesmo o governo está dizendo que você não tem direito então você vai ter que fazer essa defesa via administrativamente e se o governo te cobrar até judicialmente fazer essa defesa ok procura aí um advogado ou você mesmo administrativamente você pode fazer essa defesa mas fato é que você vai ter que fazer isso ok então são para 650 mil pessoas coloque aqui para mim se você recebeu essa mensagem o governo pedindo para você fazer a devolução está nessa matéria aqui que saiu no R7 inclusive a forma de como está sendo enviada essa mensagem pessoal sobre a distribuição de lucros lá no canal Diário do Trabalhador o link está aqui ok aqui na descrição antecipação do fundo de garantia 5 anos do saque aniversário para você que optou pelo saque aniversário você trabalhador trabalhadora que tem saldo no fundo de garantia está aqui para você o link na descrição para você poder buscar antecipar 5 anos do saque aniversário está aqui procure o Edmundo e se você conhece alguém que vai fazer a OAB você conhece você que é advogado que me acompanha você que alguém na sua família vai prestar prova da OAB o link está aqui também estou abrindo uma mentoria gratuita para ajudar 30 pessoas eu sou professor para OAB para concurso e eu vou abrir uma mentoria de 30 pessoas para eu ajudar essas pessoas passarem na prova assim como eu passei e tenho ajudado muitas pessoas passarem na prova o link está aqui aqui embaixo na descrição corra tem poucas vagas tá bom gente dia de paz vida saúde prosperidade fiquem com Deus logo logo eu volto com mais informações sobre auxílio emergencial Bolsa Família direitos dos trabalhadores auxílio Brasil muita coisa bacana aqui no nosso canal tá bom tchau 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 tchau